Olá meus amores tudo bem com vocês gente sejam todos bem-vindos ao canal receita da Dila Jantone e a receita hoje é para quem quer ganhar dinheiro em casa quem quer ganhar dinheiro em casa alguém com a Dila que eu vou ensinar para vocês então gente hoje a gente vai fazer hoje um sorvetinho de copinho que vocês podem vender em casa por três reais e ganhar um bom dinheirinho de faturar um bom dinheiro em casa viu inclusive tem uma amiga minha ó Janete beijo para você viu lá em Ferreira de Santana que ela disse a Dila eu tô precisando de alguma coisa para ganhar dinheiro em casa eu disse eu vou fazer um sorvetinho para você vender em casa que você vai ganhar seu dinheiro para frio e para vocês aí ó quer ganhar o seu também pode vir comigo a ver vocês vão aprender a fazer hoje e dá um bom dinheirinho viu não gasta muito então vamos para a receita tem três creme de leite ó gelado vocês tem que botar ele para gelar bastante um leite condensado aqui ó eu comprei um com um vasinho da geleia de morango um quadradinho e fiz a geleia do morango porque a gente não pode colocar o morango cru dentro do sorvete porque arriscado morango fica ruim e aí estragar o sorvete então ele tem que vocês tem que colocar ele fazer tipo é a geleia mesmo para dar o açúcar para queimar e depois colocar o morango um pouco batido e aqui é tipo uma ganache de chocolate que a gente vai fazer um aqui é um creme de leite e uma barra de chocolate meio amargo 50% amargo você dissolve o chocolate meio amargo e mistura com um creme de leite que fica muito gostoso aqui eu vou colocar 2 colheres ou 3 colheres de leite em pó mas é opcional você coloca se você quiser e 2 colheres aqui de emulsificante que vai dar aquela cremosura que vai ficar uma delícia então bora para receita desde já gente a gente vai pedindo aí quem não for inscrito no canal dela se inscreve se vocês gostaram da receita compartilhe deixa o joinha para ajudar aqui o canal a crescer e vamos que vamos então aqui a gente vai colocar aqui os três cremes de leite leite olha como ele tá bem gelado tá vendo os três cremes de leite e aí a gente vai fazer o que a gente vai bater ele até ele dobrar ou triplicar de volume então vamos bater esse creme de leite vou mostrar para você já já o volume que ficou esse creme de leite olha só a quantidade tá vendo depois que vocês bater ele vocês vão ver que o volume vai ficar olha só gente como dobrou já tá triplicou de volume o creme de leite tá vendo então a gente vai fazer o que agora eu vou colocar aqui ó um leite condensado um só dá para não ficar também enjoativo vou colocar aqui olha só que delícia a geleia de morango ó e aqui eu vou colocar ó mais três colheres de leite um pouco uma pode botar bem caprichada duas colheres aqui ó cheia viu de emulsificante agora a gente vai bater tudo novamente já já eu mostro pronto gente olha só como ficou olha só como rendeu isso aqui e olha só a textura textura que ficou tá vendo então a gente vai fazer o que olha como rende tá vendo dá para ganhar bastante dinheiro que não é uma receita cara eu vou fazer uma divisão aqui vocês vão entender depois porque eu eu vou dividir aqui eu vou dividir aqui olha só aqui vai ficar um ponto e aqui vai ficar outro então o que que a gente vai fazer a gente vai fazer aqui com esse ponto aqui ó a gente vai encher o copinho aqui gente você não faz ideia da delícia que tá essa aqui e aqui depois ó vocês vão acrescentar um pouquinho da ganache ó em cima ó dá aquela cobertura deixa eu pegar a tampa aqui aqui vocês vão pegar essa parte aqui ó para todos vocês que tá precisando ganhar um dinheirinho na pandemia pronto olha aqui tá vendo é uma receita muito simples muito econômica e é uma receita muito gostosa isso aqui é uma delícia no caso vocês fazem a noite como eu tô fazendo aqui a noite olha só fazem a noite põe tudo na geladeira quando der pela manhã tá tudo geladinho tudo delicioso então se vocês quiserem vocês podem como é que se diz e dá uma misturadinha na geladinha na geladinha e olha só a misturadinha nela aqui por dentro dá um lado do outro né cruza é para ele se misturar também que fica muito bom muito gostoso já é só e por assim sucessivamente vocês vão fazendo vão enchendo esse copinho e vai ganhando o dinheirinho de vocês aí ele volta eu garanto que as crianças aí vai adorar e uma coisa que vocês também vai vai ter muito louca e mais uma de morango chocolate e mais uma aqui ó compra caldinha de morango que essa caldinha não é nem cara e pode colocar tem a calda também de chocolate que vocês podem comprar a baleia né depende de vocês aí eu saber que vocês vão querer olha só o sorvete que rendeu tá vendo então vou acabar de encher aqui depois eu mostro para vocês quanto veio pronto gente olha só como ficou maravilha ó vocês podem botar do lado o caramelo de morango então fica muito bonitinho ó misturar o sabor e aí chocolate com morango também fica muito gostoso então no caso aqui ó olha só eu gastei os 25 reais com essa receita e no caso vocês vendem ela a 3 reais eu tenho certeza que vocês vão vender muito agora nesse verão vocês vão ganhar deu que é que deu 25 potinho então eu gastei então eu gastei 25 reais vocês podem ganhar é fazer 75 reais então 25 é você tirou o que você você gastou e 50 reais é seu lucro então não dá para vocês ganharem dinheiro no verão então brincando tranquilo em casa eu garanto que a criança toda hora vai a eleição então gente é essa receita espero que vocês tenham gostado aproveitem faça que vocês vão amar olha só que delícia de sorvete olha ele é bem cremoso ele é bem cremoso ele é bem cremoso então como eu falei passam a noite coloca na geladeira para lá que de manhã tá tudo em pedradinho bem cremosinho que vocês vão ver que maravilha esse sorvete então a dica é essa espero que vocês gostem como a dica já falou se não for inscrito no canal gostaram da receita se inscreva aqui a cada dia vai chegar receita móveis e vai dar ajudar vocês aí também a ganhar dinheiro em casa deixe seu joinha compartilhe com amigas e parentes e obrigada é isso Janete um beijo para você aqui uma receita maravilhosa para você ganhar seu dinheiro em casa beijo no coração Janete é amiga de lá que você veio cantando beijo manetinha beijo gente obrigado a todos vocês meus inscritos e quem não é meus inscritos também fui até a próxima receita a próxima receita